A energia de Haki de todo o seu corpo quando direcionado a um único ponto gera o Hiwo, ou o fluxo. Poder que Luffy vem treinando e é a chave para a suposta derrota de Kaido, ou pelo menos é o que pensamos. O tempo de aprendizado de Luffy em One é curto, mas ele vem fazendo avanços, o que levanta uma questão. Por que Luffy não aprendeu a dominar esse poder durante os dois anos de treinamento? E agora em apenas poucos dias na prisão de Udon, começa a despertar esse poder. O que Silvers Rayleigh planejava ensinar Luffy essas novas técnicas? Quer saber esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Opício 937 Luffy continua o seu treinamento sobre o Hiwo, o fluxo, a canalização. Eu estava assistindo esse episódio e me veio uma pergunta. Por que Rayleigh não ensinou Luffy em dois anos de treinamento? E agora em um período muito curto, Luffy parece que vai aprender e dominar esta técnica? O que aconteceu no timeskip para o Luffy não conseguir sair de lá, já com esse poder dominado? Inclusive a visão do futuro, então assiste até o final, porque esse vídeo vai esclarecer essas dúvidas. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escutando o Galáctico, deixa o like. Espero que você se divirta com esse vídeo. E agora com vocês, o Opício 937. Abrimos o episódio com uma introdução para mais uma resposta, como quem era Yasu? Aquele estranho soidente que apareceu pela primeira vez ao lado de Zoro e agora se reúne com o grupo Denami. Ele afirma que vai se juntar a Kinemon e aos rebeldes, mesmo que o povo de sua vila esteja perto de desfalecer de fome. Detalhe que ninguém sabe como ele conhece ou mesmo por que contaram a ele sobre o plano. Sua animação era tanta que eles acabaram confiando em Yasu apenas por conta do seu sorriso. O que levanta possibilidades sobre esse personagem ser alguém realmente importante no passado do ano. Vemos que Yasu divide seus mantimentos com todas as pessoas da vila. Ele praticamente cuida de todos ali. Faria sentido se ele vendesse informações em troca de alimentos, por exemplo, quando lembramos da existência de um suposto traidor na aliança. Mas vemos que ele é confirmado como sendo o pai da jovem Otoka, aquela jovem sorridente que sempre acompanha Ryori ou Koburasaki. E é dito que ela envia a maior parte do dinheiro que recebe para ele, o que nos mostra que ele é uma pessoa realmente honrada. Bom, já na prisão de Odon vemos Luffy socando mais uns caras em testes para aprimorar seu haki. É dito que o que chamamos de haki em um ano é conhecido como Hi-Oh, o que significa basicamente fluxo. Justamente com o fluxo que o vovô Hi-Oh tenta explicar a Luffy como canalizar seu haki, fazendo ele fluir para um único ponto do seu corpo. Luffy tenta até o anoitecer sem melhoras. As batalhas são suspensas até o próximo dia. Eu acho que a trama da prisão é muito boa para escalar rapidamente o poder do Luffy sem entrar em um mini arco de treinamento tão prolongado. Bom, Hi-Oh pergunta a Luffy por que ele quer derrubar Kaido e Luffy mostra que está afinado com seu haki do rei, derrubando alguns guardas que ali estavam apenas para conversar em particular com o vovô Hi-Oh. E é interessante ver que Hi-Oh não sabe sobre os quatro yonkos. Isso mostra o quanto Kaido manteve seu território isolado de ameaças dos outros imperadores. Se houve embates, certamente foram fora das fronteiras do país dos samurais. Temos então mais palavras jogadas sem respostas. Hi-Oh nos diz sobre Roger já ter estado ali, mas não nos conta nada porque são interrompidos por Haizo que bem. Haizo nos mostra uma técnica secreta de nível deus ao aparecer na barriga de Karibou. Simplesmente genial. Karibou está sem algemas. As chaves que Hi-Oh pegou não eram de Luffy nem de Kawamatsu, mas sim do próprio Karibou. E Raizo explica toda a história ao vovô Hi-Oh e temos Karibou implorando a Luffy para levar ele em seu barco. E Luffy achando que ele se tornou uma boa pessoa, aceita tranquilamente. Karibou seria um complemento muito bom para a frota dos chapéus de palha, mas seu passado o Kondela e só quer uma carona para fora de One e continuar sua jornada ardilosa. Vovô Hi-Oh nos conta sobre a planta da prisão, que existem mais quatro áreas e que ele pode reunir mais pessoas pela causa da derrubada de Orochi e Kaido. Inclusive juntar a força dos ex-chefes da Yakuza, podemos ver a silhueta que parece ser três homens e uma mulher. Creio que não seria pedido ir mais para o anime talvez expandir um pouco a história desses ex-chefes da Yakuza. Até mesmo do vovô Hiogoro, porque mesmo no mangá é um completo mistério, não foi tão expandido assim. Um dos grandes problemas é a inserção de muitos personagens nomeados que acabam ficando um pouco de lado. E eu queria saber um pouco mais dessa dinâmica da Yakuza no país de One, como funcionava quando o Hiogoro era o chefe ou mesmo esses ex-chefes Yakuza que estão presos também. E que no mangá ainda são um completo mistério, mesmo estando tão avançado em comparação ao anime. Então eu espero que ao invés de prolongarem cenas desnecessárias, como o Luffy socando personagens aleatórios, poderiam preencher e expandir um pouquinho mais com esses personagens secundários. Seria fantástico. Ainda falando um pouquinho dessa parte de talvez expandir um pouco mais, esse episódio se encerra com o Big Mom chegando à prisão de Odon, cheio de fome. E que agora sabemos que tem mais algumas áreas, poderiam colocar Big Mom quem sabe entrando em outras dessas áreas e não na mesma localização direta de Luffy e Hiogoro. Depende aí de como o anime vai trabalhar esta parte, mas se preparem pois um reencontro frenético de Luffy e da Mama vem por aí. Agora eu gostaria de levantar alguns pontos aqui. Será que é uma razão lógica pela qual o Silver's Wailing não ensinou o Luffy a utilizar o Haki avançado de armamento? Luffy vem tendo que aprender agora com o Hiogoro ao longo de alguns dias. Embora o Wailing evidentemente também soubesse como usar esta forma de Haki avançado e é certamente que ele é um mestre no uso destas técnicas. A mesma coisa aconteceu com o Haki de observação avançado, a visão do futuro que Luffy teve que aprender enquanto era basicamente espancado por Katakuri. Bom, do ponto de vista da escrita faz total sentido já que Luffy ainda tem que ter algo novo para aprender, caso contrário ele já seria a forma mais forte sem possibilidades de escalar seus poderes. Mas por que Luffy não aprendeu em dois anos e agora em poucos dias algemado caminha para esta evolução? Porque temos um ensinamento muito importante tanto de Wailing quanto do vovô Hiogoro. Wailing nos diz que Haki prospere em situações perigosas e potencialmente fatais. Luffy nunca aprenderia as formas avançadas na ilha Ruskaina. Wailing treinou o Luffy por 18 meses e Luffy passou os últimos 6 meses sozinho. E percebam que levou 18 meses para o Luffy dominar o básico de Haki e dominar seu fruto a um novo nível, tempo suficiente para ele conseguir criar a engrenagem 4. Os últimos 6 meses foram apenas aprimorando. E Wailing provavelmente sentiu que não poderia mais ensinar Luffy nada sem realmente tentar matá-lo. O legal aqui é que Hiogoro também diz sobre a raiva do Luffy e o quanto ela atrapalha a canalizar o seu Haki no Ryuou. A questão não é Luffy dominar e sim conseguir usar esse Haki. A visão do futuro é um ótimo exemplo. Contra personagens fracos Luffy já consegue utilizar pois se sente confortável em batalha. O problema é quando ele encara um inimigo mais poderoso e que seu controle emocional é afetado. Mas ao mesmo ponto voltamos a frase de Wailing que Haki prospere em situações perigosas e potencialmente fatais. Essa é a grande engrenagem para explicar também porque essas formas avançadas de Haki são raras no novo mundo. Você pode se entreinar para evoluir, mas existe uma barreira natural para o próximo nível. Geralmente envolve combates que levam os seus usuários próximo da morte. Claro que temos que colocar um adendo que o Ryuou em Wano é uma forma diferente de ser utilizada no Haki. Tanto que os ouro já dominam, geralmente todos os espadachins já dominam esse tipo de poder porque canalizam o seu Haki nas suas espadas. O que eu estou falando é o próximo nível que o Luffy vai despertar e vai surpreender alguns fãs. Certamente sim! Esse é o poder, o caminho, o próximo passo para o Luffy evoluir. Mas é isso! Espero que você tenha gostado desse vídeo, se divertido. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Uma boa semana para você e espero que você tenha se divertido. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!